Começou a falar umas coisas, nada com nada. Me lembro da minha mãe surpresa quando eu coloquei minha cabeça pela frente. Fiquei aqui, não posso sair. Ele foi infectado. Traga meu céu. Ah, ele vai cortar a mão dele. E essa mão aqui que eu peguei? Ah, legal, ele precisa de uma mão. Ou melhor, eu preciso de uma mão e ele não precisa. Instalação... Ah, tá. Isso aqui talvez eu vá precisar. Perfeito. Ele é com você, como nós. Tá, caguei, velho. Eu não tô nem aí pra legenda. O que é isso aqui? Uma máquina criogênica. Muito interessante. É bom até deixar aquele negócio ali aberto. Monkey. Macaco? Macaco é só... Seu chaveiro. Butch. Ih, todas as placas estão queimadas. Olha essa aqui, parece minha placa gráfica, velho. Sem zoa. Não, tô zoando. Não parece minha placa gráfica mais, né, velho? Tem que saber tudo. Aqui, ó. Deixa eu só tentar girar isso aqui. É, não parece minha placa gráfica nem de longe, cara. Não tem... É VGA ainda. A minha é DVI. Tá, então. Livros. Tem alguma coisa aqui no chão? Ah, eu acabei de jogar isso aqui no chão. Tá. Gavetas. Nada. 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 Muito obrigado. Eu não tô enxergando quase nada. Ah, aqui, ó. Ilhas. Obrigado. Não tem nada. Esperando. Será que eu tenho que ir? Ah, placa de circuito. Isso significa que eu vou precisar de uma placa de circuito. Ó, ó. Gênio. Eu vou precisar de uma placa de circuito, então. Perfeito. Não, não, não. Nossa, até entrou água no nariz. Não sei como. Era só que faltava, né? Precisava de uma placa de circuito, cara. Você não me conhece. Eu sou tão lixo que... Nada aqui. Onde é que eu vou arrumar uma placa de circuito? É uma pergunta muito boa. Calma. Tá, não tá aqui. Então não adianta nem... Será que não tá aqui mesmo? Eu já vou dar uma olhada e já volto. É, eu tô dando a volta aqui, mas eu não tô achando nada, galera. Ó. Ó, ó, ó. ZX 25 chipset. Caraca, velho. Um chipset desse aí roda até Far Cry Primal. Tá, então. É, não tá aqui, não. Deixa eu ver nas minhas notas se eu tenho alguma coisa. Tarefas. Ah, tá. Encontra na sala do computador. Computer Central. O serrote deve estar por aqui, então. Não tem problema. Por aqui? Onde? Eu escutei alguém entrando aqui. Beleza. Serrote, 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 serrote. Caramba, onde tá? Onde tá esse serrote, cara? Ele falou que eu tenho que achar um serrote, mas... Eu digo pra ele que eu não tô fazendo um progresso com isso. Ah, tá. Tem gaveta aqui. Não que um serrote caiba aqui dentro. Muito pelo contrário. Eu acho que nem... Mas, né, cara. Ah, não tinha nada. Só analgésico. Pírolas. Beleza, né? Agora, o que eu vou fazer pra achar um serrote? Deixa eu fechar essa porta. Vai que tá aqui atrás. Não, não tá aqui atrás, né, cara. Seria muita burrada estar aqui atrás. Aí eu xingaria o produtor do jogo. Na verdade, eu não xingaria. Nossa. Será que bugou o jogo e eu não tô achando, cara? Olha onde eu tava ali em cima. Eu tava lá em cima. Eu abri a porta 3061. Eu acho que é essa porta que eu acabei de entrar. Beleza. Pior que agora eu não sei onde ele tá mesmo.